Troquei as cores ao redor pra te mostrar Criei formas pra fazer você ver e entender Eu tentei falar, dando sons à minha voz Você não me ouviu, mas continuo a te esperar Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Quero fazer Nascer o sol de novo, o dia pra você Transer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos Eu vou estar sempre aqui esperando por você Eu não me cansarei de te mostrar Que eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Quanto tempo mais? Qual a prova maior que a cruz Me entreguei por ti Esta é a prova maior de amor Quanto tempo mais? Qual a prova maior que a cruz Me entreguei por ti Esta é a prova maior de amor Eu acredito em você Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Eu acredito em você Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Eu acredito em você Eu acredito em você